Olá meus amigos do meu cantinho verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente de Olambra, São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês a Bromélia Criptantus, que é essa aqui. O nome científico dela é Criptantus acaules, e ela é toda verdinha. Bom, nesse vídeo essa Bromélia, para vocês terem uma ideia, a primeira mudinha dela, meu filho trouxeram do colégio há mais de 20 anos atrás, certo? Era uma mudinha bem pequenininha, dentro de um vazio. A gente ainda morava em Santos, aí depois quando mudamos aqui para o interior, para o sítio, trouxemos ela para cá e fomos multiplicando. Eu acredito que lá no sítio deve ter mais de 100 mudas. Demos inclusive muitas mudas para amigos nossos e alguns até hoje. quando encontram comigo e falam assim, oh Mário, ainda tenho a sua mudinha que você me deu. Aqui nessa casa que eu lembro, nós só temos essa que eu vou mostrar para vocês. Uma que é bastante vista nas gardens é uma Bromélia. Essa aqui é a Bromélia Criptantus acaules, que a gente está mostrando. Ela é toda verdinha. E tem uma que ela tem bastante cores, bem colorida, que também é encontrada nas gardens, que a Bromélia, que é a Criptantus também, mas é a Bifitatus, que é essa outra. Na realidade, nós temos uma grande quantidade de Criptantus, de Bromélias. A maioria delas são provenientes aqui do Brasil das florestas. As Bromélias adoram um local quente, úmido e com luz, só filtrada pelas árvores, que são maiores. Essa aqui é o principal objetivo, tá bom? Bom, essa é a Bromélia Criptantus, né? Ela é da família Bromelacear, da família das Bromélias, né? E foi uma mudinha que eu trouxe lá do sítio aqui para essa casa aqui em Olâmpago. As milhares que eu tenho, ficaram todas por lá, tá certo? Ela é pequena, ela atinge no máximo uns 10 centímetros de altura, né? É uma planta perene. As flores, ela tem uma coloração branca. Eu não tenho aqui para mostrar, mas eu tenho uma imagem que eu vou colocar a seguida. Bom, deixa eu dar uma dica sobre o substrato. Tem que ser um substrato que tem uma boa drenagem, então vocês podem colocar um substrato, por exemplo, duas partes de areia, uma de terra vegetal e uma parte de composto orgânico. Ela vai gostar bastante. Lógico que pode usar outros tipos de vegetal. Essa é apenas uma das dicas. Ela não é muito exigente em relação à fertilização, mas vocês podem colocar a do bufoliar. E se for usar a do bufoliar, use sempre a metade daquilo que está descrito na embalagem. Se for usar o NPK em granulado 4148, sempre coloque bem aqui do lado, não junto ao colo, tá? Bem aqui na pontinha. Aí rega em seguida. Não precisa poda, evidente. A poda seria isso aí que eu acabei de fazer, né? E ela fica bonita assim, em arranjozinho com ela de forma isolada, né? Que nem ela está aqui. Ou em conjunto com outras suculentas mais ou menos do mesmo tamanho. E como ela é rústica e propaga de forma fácil, vocês podem fazer, inclusive, uma forração embaixo de árvores. Desde que não tenha pisoteio, né? Vocês podem fazer uma... ela vai ficar bastante... vai ficar também bonita dessa forma. É evidente que tem que ser um local a meia sombra. Porque ela não gosta de sol pleno. Principalmente nas horas mais quentes do dia ela não vai bem, não. Mas ela, por outro lado, ela gosta de bastante claridade. Ela é uma planta a caule, ou seja, ela não tem caule. Por isso tem essa denominação chamada a caule. As folhas são em forma de roseta, né? Elas são estreitas e as bordas são onduladas, que nem vocês podem ver, tá vendo? Certa ondulação. Um dos nomes popular, que ela também é conhecida como Estrela da Terra. Justamente por formato dessa... das folhas. Em relação a parte de água, ela gosta de substrato mantido ligeiramente úmido, mas não encharcado. E para que não tenha o substrato encharcado, não é só vocês colocarem pouca água. E sim, colocarem um substrato que tenha uma boa drenagem. De preferência, substrato que tenha areia na sua composição, algum outro material poroso. De tal forma que a água que vocês vão colocar em torno de duas vezes por semana, né? Ela escoe. Às vezes é preferível você chegar e colocar aqui uma boa quantidade, de tal forma que a água saia pelos furos de drenagem. E aí você tem certeza que, efetivamente, a água chegou nas raízes mais baixas. Para fazer muda dela, ela é bem fácil. Essa aqui até já passou da época, mas eu vou mostrar. É só vocês pegarem, fazer uma pressãozinha e arrancarem essa parte aqui de cima da planta. Olha como é que ela é a parte de baixo. Normalmente, acho que eu pegava em um tamanho bem menor que essa. Essa aqui ficou aqui na casa. Eu nunca fiz isso. Com ela tamanho tão grande, geralmente fazer ela com tamanhos menores. Mas aí é só você arrumar um vasinho, né? Um substrato adequado. Aí, como ela tem essa ponta, é só vir aqui e fincar. Um novo substrato. Do novo vasinho. Dá uma puxadinha aqui nas folhas. Ajeita. Puxar um pouquinho de água. Pronto. Então é uma nova planta. E aqui dá. Da antiga. Aqui. Do lado da planta-mãe vocês vejam que tem já dois filhotes. Tá vendo? Tá vendo? Certo. T Hoze Textu 3 Eu names mesmo. Tá vendo? Tau prazer. T Geldhotuz amer��cu. O tranquila. T houses ragazãs. Legenda Adriana Zanotto